Fala, professor! Você tem dificuldades em organizar os seus estudos? A gente estudou por aqui e definiu que o melhor método, e a gente testou isso, tá? O melhor método para você aprender é o método TES. Deixa eu te contar como funciona o método TES. Teoria, que é a base de todo mundo que quer aprender, tem que estudar a teoria, reconhecer o conhecimento já construído, até para poder questioná-la, a teoria tem essa importância, então é preciso fazer o estudo da teoria. Mas para consolidar essas aprendizagens da teoria, tem a escrita, e a escrita é a sua produção, é você que produz, e ao produzir você está participando ativamente dessa construção de conhecimento. Depois disso, vem os exercícios. Por quê? A sua prova é feita de questões, é preciso exercitar utilizando questões de prova num formato que você vai testar aí na sua prova, para que você possa alcançar o bom resultado que nós esperamos. Mas aí tem um diferencial. O diferencial são os simulados, que é o nosso S final aí do método TES, ele traz para você a experiência da prova, para que você possa evoluir e se testar, porque assim você vai enxergar onde estão as suas falhas e fazer uma avaliação diagnóstica, para conseguir melhorar cada vez mais aquilo que você está fazendo. Quer saber mais sobre esse método? Durante essa semana, eu e os professores aqui dos pedagógicos vamos trabalhar para isso, trabalhar para te ensinar como aplicar o método TES. Em todas as lives da semana, terça, quarta e quinta-feira, nós vamos estar juntos fazendo a aplicação deste método e te ajudando a organizar e planejar melhor os seus estudos. Então, espero por você no YouTube dos Pedagógicos.